Beleza, só tentar concluir aqui, já tava jogando, primeira vez que eu tava jogando, nossa tem bastante hein, conclui, cheguei a, que eu não joguei, não joguei, vou tentar concluir, onde que eu parei, não lembro se eu fui, vamos trazer essa daqui, eu tava jogando com o Elf, vamos lá tentar, terminar e esperar todos os jogos para terminar, chegar do começo ao fim, nossa deixa eu lembrar como que é, olha, beleza, pra nem lembrar, fiquei uns dias sem jogar, onde que eu vou abrir primeiro, ah aqui eu to usando os dois analógicos, os analógicos, ah, o negócio passa, entendi o que tem a distância é certa pelo jeito vamos destruir logo essa coisa de invocação, beleza? fácil demais vejo quanto tinha jogada antes ah, não, certeza eu vou abrir vou abrir eu mirei mal em o arqueiro não tem muita resistência não o arqueiro não tem muita resistência não aquele invocador precisa ser destruído da na foto então então, na foto eu vejo o50 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 a o50 o50 Oh... OUH Brilhante Continua assim Quem sabe permanecerá vivo por mais tempo Viaja... Uma tema é proponida ... Tchau, tchau. 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 Pobre passarinho, um espectador inocente do jogo Ah, não acredito, disse que eu destruí minha comida Comer as duas comidas Fica cagando Fica até pego Fica mais perto Não, porque senão eu vou destruí minha comidinha lá Morra Este deve valer muito Tem resistência mano Fica só morrer Fica mais perto Fica mais perto Que bom esse tiro Porra tio, ai vocês me pegaram Porra Nossa gente, que merda E ai, o que é aquilo ali Tá bom? Que bom? Olha que da hora Um bug no jogo Que resetar Puta merda Lerda mesmo Que merda 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 Este deve valer muito Que merda 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 Tá Mas Ah não, eu já tô aqui, vamos lá pra baixo. Nossa, vamos ver se dá pra completar isso aí. Ah. Tá jogando normal, não tô jogando. Que isso, chefe? Ah. 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 O que é isso? A lendária besta está morta, isso só aconteceu uma vez antes Eu vou fazer uma conquista Poucos conseguiram chegar tão longe Será um final espectador Você está quase alcançando o último fragmento Esse lugar é mais quente que a sauna de Belic Mas parece perigoso o suficiente para conter bastante ouro Nossa, esses caras têm umas túnicas bem legais E olha só essas adagas O que é isso? Parece que vai explodir Tophari O que é isso? O que é isso? Parece que o cara Sei lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aquele invocador precisa ser destruído E mais um foi destruído Ótimo Nossa, que merda Ah, eu não sei como desviar dos negócios deles Vou tentar matar antes de morrer Só falta mais, tem essa aí Devia ter carregado, burrão Passa nada Vocês estão tirando a onda hein Peguei! 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 O que é isso? 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 Eu vou destruir. Nossa, esse monte na frente do cara ali, ó Porra, aí tá de zoeira, hein Porra, mano, tá sendo música do Matrix Isso aí que precisa Porra, tio Está foda, hein Porra O elfo precisa de... Porra Vamos se adaptar, não Vamos destruir logo essa coisa de invocação Vem mais bichos que eu mato Vem mais bichos que eu vou fazer O cara tá fazendo escudo lá Sério, né Aquele invocador precisa ser destruído Continua e assim quem sabe permanecerá vivo por mais tempo Vai, essa tá difícil Então, eu vou pegar só e completar o jogo, né Vamos lá ver Principalmente o jogo que eu nunca joguei Vamos ver o que dá Nossa Isso daqui eu nunca completei nem Jogando a primeira vez Hum, interessante O que é isso? Vai ficar caindo coisa em cima de mim Além de... É de zoeira O elfo faltou Boa O modezinha não tá não Este deve valer muito Olha só Um mais tesouro Onde eu estou? Onde eu estou? Ah é? Gatlet Lembrei Onde eu estou? 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 Falta pouco Falta pouco Falta pouco Para a gente terminar Onde eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou? Você me assustou? Onde eu estou? 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 Eu estou? Onde eu estou? Eu estou? Onde 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 eu estou? Olha só, um tiro certeiro Vamos destruir logo essa coisa de invocação, beleza? Um problema a menos no mundo Aquele invocador precisa ser destruído Mais tesouros O elfo voltou Vamos destruir logo essa coisa de invocação Mano, eu preciso destruir um pelo menos Nossa gente, porra Ai caramba Viu Nossa, eu tô menos um Agora começa Peguei Nossa, estou prestes a desmaiar aqui Que isso E mais um foi destruído Nossa, conseguimos passar? E eu pensei que nem ia conseguir não Ah, oi, oi, oi Não, 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 não Não, não, não e essa foi fala boa este lugar tem muito metal pesado e aí Deixar os caras ficarem resistendo magia não Deixar os caras ficarem resistendo Deixar os caras ficarem resistendo E aí e aí lockdown Eita Mas eu vacilei para ir rápido Jogo de ir rápido e um combi Difícil Não de primeiro Se você for Speed Rony Speed Gamer Que merda Que merda Que merda Sério Um problema a menos no mundo Um problema a menos no mundo Opa 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 Mas tesouros Só existe xarope Opa 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 O que é isso? 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 Não. O que é isso? Não dá nada. Queria ter um pouco daquele pão Elf Nossa gente, aí não Sério? Não Nossa gente, aí que tá difícil Vamos destruir logo essa coisa de invocação Sabe o que eu vou fazer? Aqui ó Caramba, preciso de espaço Caramba E mais um foi destruído Bem impressionante Caramba 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 Ai Caramba Now Essa fase é demorável Ah, fácil demais! Não, 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 não. uma parte Obrigado. Um problema a menos no mundo. Porra, essa foi fada, hein? Porra. Porra, essa foi fada. 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 Porra. precisa ser destruído negativo pessoal, ai não tem rei né tentando porra vamos destruir logo essa coisa de invocação não vai cara que isso ou brilhante não vai sair do lugar desse jeito não vai sair do lugar 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 tentando né tio fácil ficar falando mostrando mostrando sua incrível vida não foi acertou a caminha não vai sair do lugar é muito mal que conseguir matar ai fica difícil Nossa que merda Vamos destruir logo essa coisa de invocação Queria ter um pouco daquele pão Elf Nossa que estou prestes a desmaiar aqui Nossa está difícil, está cada vez mais difícil Muito difícil Nossa sai Nossa devia atirar para nós E você pensou que esse seria o meu fim É sério, onde que o meu nome vai terminar isso aqui? Essa apelação O Elfo precisa de comida Vamos destruir logo essa coisa de invocação Beleza Vou te falar Estou morrendo de fome O que é um monstro? O que é um monstro? O que é um monstro? Precisa ser destruído. O que é que eu vou fazer aqui? Vamos destruir logo essa coisa de invocação. Assim, né? Aquele invocador precisa ser destruído. Aquele invocador precisa ser destruído. Aquele invocador precisa ser destruído. É oTalk traduzido. Tchau. Vamos destruir logo essa coisa de invocação, beleza? Aí fica foda em, esse monte. Quase, pra que você mata um fica mais fácil. Então fica mais fácil, vamos lá. Que ele gás, que ele gás. Vai ficar todo mundo vindo por aqui, né? E mais um foi destruído. Aquele invocador precisa ser destruído. E aí vai, vamos lá. Um problema a menos no mundo. A C A. Agora tem dois ali. Morrendo pra ver essa é a conquista da Steam. Caralho. E mais um foi destruído. Sacanagem pra mim. E mais um foi destruído. O elfo precisa de... Tô morrendo de fome aqui. Erro pra custar sua vida. Vamos destruir logo essa coisa de invocação. Impressionante. Impressionante. Hum. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Nada a ver. Vamos lá. 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 está de brincadeira o brilhante o 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 e mais um foi destruído o 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 e você pensando que esse seria o meu fim idiota o 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 conheci aqui mas é só mais um o o o o o o acho que no modo difícil tem que fazer tudo de novo o 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 os mortos surgem de suas copas para testar sua coragem contra o 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